Olá Rita, olá gente, pois a nossa Expo Vale está bombando. Olha, quem foi lá, viu uma bela organização, um sistema muito bom de atendimento, muitas novidades, mas especialmente nós temos que ver como mudou a Expo Vale, eu que acompanhei desde as primeiras, quando a gente chegava a Fenal com barro, aquelas dificuldades de um pavilhão para outro, não tinha, tinha um pavilhão ou dois improvisados, enfim, evoluiu, fui ver as agroindústrias uma beleza, dá gosto de ver a organização, dá gosto de ver os produtos que está se fabricando nesse país, nesse estado e nessa região, produtos de qualidade, cada vez mais as agroindústrias se aperfeiçoando para trazer um produto diferenciado para a nossa mesa. Olha, gente, é tão importante isso, que vem uma luta de muitos anos, porque essas agroindústrias familiares, que vão trazer muito retorno e já trazem para a nossa região, para o nosso município, elas precisam de uma autorização de fiscalização municipal e estadual para que seja vendida em outras partes do Rio Grande do Sul e do Brasil. E essa autorização está um pouco entravada. E nós temos que fazer força, porque apenas três municípios aqui do Vale do Taquari têm um certificado para poder vender os seus produtos no estado. São eles, Nova Brécia, Progresso e Encantado. Estrela, que é uma tradição na agroindústria e lajado, também deveria fazer essa forcinha para poder oferecer esses produtos de qualidade em outras comunidades, em outros municípios e outros estados. Para finalizar, me chama a atenção, 40 mil pessoas domingo passaram lá pela Expo Vale. No show do Raça Negra, 8 mil pessoas. Você sabe o que é isso? 8 mil pessoas num show. Vamos imaginar que vários dos nossos pequenos municípios, juntos, formariam uma população de 8 mil pessoas. Estavam lá reunidas para ouvir o Raça Negra e outros shows que estão acontecendo na nossa Expo Vale 2012. Para finalizar, isso é do meu tempo. Olha, tem as rugas, o cabelinho, mas tinha músicas que nos tocavam a alma. Sim, nós somos de um tempo em que a música tocava o nosso espírito e o nosso coração. Recomendo para aqueles que gostam de boa música, que aproveitem essa oportunidade que a Expo Vale está nos oferecendo. E vão ver, ouvir, Zé Ramalho. Fruto de uma época, de um tempo que já passou, mas que traz maravilhosas recordações. Até breve, Rita.